E ele acaba fazendo... Agora, como tem sido legais os jogos... Eu nem digo assim que hoje o jogo... Eu gostei do jogo hoje, eu gostei do jogo. Mas, claro, foi um jogo pegado, foi um jogo em alguns momentos truncado, muito duro. Mas assim, o Fla-Flu tem sido um clássico muito legal, porque tem sido um clássico absolutamente imprevisível nos últimos anos. A gente não sabe quem vai ser melhor. É claro que o Flamengo tem mais elenco, tem mais jogadores. A gente já teve recentemente partidas em que o Flamengo foi bem superior, como as partidas da Copa do Brasil. Acho que indiscutivelmente o Flamengo, principalmente no primeiro jogo, que não venceu, foi muito superior. A gente teve partidas em que o Fluminense foi muito superior, como a segunda final do Campeonato Carioca. Mas a gente nunca sabe o que vai acontecer. E são dois times com qualidade técnica, com jogadores que fazem o jogo fluir, mesmo quando a partida é mais pegada como hoje. Agora, é curiosa a declaração do Diniz sobre o VAR e sobre a arbitragem de maneira geral por dois pontos. O primeiro ponto é o jogo de hoje, especificamente. Ele estava falando sobre o jogo de hoje. O gol do Arias, apesar de belíssimo, ele nasce numa falta que foi bem vista pelo VAR. O árbitro não a viu em campo, então anular o gol foi a decisão correta. O gol do Gabriel Barbosa, também um gol de puro talento individual. O Flamengo, do ponto de vista futebolístico, não fazia por merecer ganhar o jogo e provavelmente ganharia. O gol foi tarde já. Ia ser mais uma vez o Gabriel nesse momento, né? Ia ser um gol que ia aumentar a aura do Gabriel decisivo, independentemente do resto que acontece. Ele não estava bem como vários jogos, né? Isso. decidiu. Mas ia ser um gol que, se não fosse retirado do placar pelo VAR, seria um gol incompatível com o jogo naquele momento. Com o momento, né? E injusto, porque é um gol ilegal. Só existe injustiça no futebol se tiver problema de arbitragem, né? Sim. O resto é incompatibilidade com o jogo no único esporte em que isso acontece. Você joga menos, você joga pior e, às vezes, você ganha. É porque eu acho que esse jogo, ele passou pela arbitragem até além desses lances cruciais. Foi um jogo que me chamou muito a atenção, mais uma vez, que ele foi muito pautado, muito pelo modelo de jogo das duas equipes, de fazer esses mini-jogos, né? Aquele joguinho com muita gente aproximada. Os dois times tentavam fazer isso, induzir o adversário para um lado do campo, para algum espaço, para atirar rapidamente da pressão e abrir campo. Só que o que aconteceu? Não sei se vocês tiveram a mesma impressão. Um festival de falta tática que a gente fala. Porque a todo momento que um time tirava essa bola da pressão, alguém ia lá e matava a jogada. Foram vários momentos que tanto o Flamengo quanto o Fluminense conseguiu. Até mesmo a falta do Pablo. Exatamente. E dá para ver muito claramente que quando esse expediente é usado contra o Fluminense, ele fica muito incomodado. Me sinto muito feliz de jogar, sempre estive preparado, somente tive um treinador, um perdedor que não sabe apreciar os jogadores, mas ficou para trás. Eu estava vendo essa declaração agora a pouco, estava até mostrando para o Jean aqui. Que pesado, hein? É do Sampaoli mesmo que ele está falando, um perdedor de Sampaoli. Rapaz! Aí o Jean até falou, será que foi do Vitor Pereira? Mas me chega a informação agora que realmente foi direcionado ao Sampaoli. Uma declaração direcionada ao Sampaoli aí do Vidal que quando chegou o Sampaoli e o ano virou, e tá bom, quando virou já com o Vitor Pereira, né? Pensou na possibilidade de ser titular, acho que ele achava que ia ser titular do time. Ele segurou um pouco o ano passado, porque chegou com um bom de andando, a coisa estava funcionando com o Dorival, inteligentemente segurou. Ele achou que ele ia ser titular do time. Só que eu acho que em nenhum momento o Vidal entregou aquilo que se esperava do Vidal, ou de repente se esperava mais do que ele poderia entregar também. A expectativa foi alta. Os concorrentes até entregaram mais. Exatamente, exatamente. Agora ele vai para o Atlético Paranaense e dá uma declaração dessa. Sabe o que eu acho engraçado? É assim, ele não... Ele era banco na Inter. Então? E nunca... Não abria a boca, não fazia um pio. Ele entrava às vezes aos 35, aos 40 e tal. E assim, por que ele era banco na Inter? Porque ele tinha que ser banco na Inter. É claro. Por que ele era banco no Flamengo? Porque ele tinha que ser banco no Flamengo. Exato. Não houve nenhum momento em que a gente olhava para as atuações do Vidal e dizia... E o Sampaoli colocou ele para jogar logo no começo. Sim, ele até falou, opa, vai dar moral, vai dar espaço. Quando colocou até o Marinho. Talvez por conhecê-lo da seleção chilena e tudo mais. Então assim... Ele deu xilique com o Vitor Pereira. É absurdo ele falar isso, porque ele não jogou para ser titular. Ele ganhou as oportunidades com o Sampaoli. E o Sampaoli foi técnico do Chile na sua fase mais gloriosa. Quer dizer, chamava de perdedor. Isso não é absurdo. De alguma maneira, ele está chamando de perdedor a sua própria seleção. Exatamente. Você está com outra camisa, inclusive. Esquece o que passou. Você está com outra camisa e honra a sua camisa. E tem outra coisa também. É a tal da intensidade. Ele não demonstrou que estava no nível necessário para atuar. E foi um jogador que, quando fisicamente estava bem, foi um dos melhores da posição do mundo. Isso, claro. Isso aí. Durante um bom tempo, porque o João Gomes não deixou. E eu tenho certeza absoluta que quando ele chegou, ele jamais imaginou que um jogador vindo da base do Flamengo, começando a sua vida, um campeonato estadual despontando, iria fechar a porta do time para ele. Lembra? Era o Flamengo do Dorival, que tinha basicamente duas escalações, uma para o Campeonato Brasileiro e uma para a Libertadores e Copa do Brasil. E o João Gomes não deixou ele jogar. E o João Gomes está na Europa hoje. E ele fez o caminho inverso, num outro trecho de carreira, evidentemente, talvez pensando que, em termos de intensidade, exatamente, não seria necessário, como era na Itália. E ele também não conseguia. O que é curioso para mim, até nessa declaração, né? É assim, a partir de agora eu vou jogar desde o início, bababá, bababá. Eu não tenho essa certeza. Eu não tenho também, não. Na forma como o Atlético Paranaense joga, talvez seja necessário mais intensidade. Não, e o setor? Você olha para o setor. Quem vai sair? Tem Christian, tem Alex Santana, o Cittadini, que foi muito importante para o Atlético, está saindo porque está sem espaço. É, o Fernandinho. Só tem o Fernandinho lá. É, enfim. E aí, o Fernandinho vai sair para o Vidal jogar? Acredito que não, né? Você entendi, certamente não. Acredito que não. Porque ele pode encontrar a mesma situação dentro do Atlético Paranaense. Sim, certamente. E talvez aí ele seja mesmo. E além do João Gomes, tem o Pulgar, que com o Sampaoli chegou no Flamengo, Vitor Hugo chegando, aí Gerson chegou. O Alan. Todos melhores. Que vai ser titular, né? O próprio Matheus França, que joga um pouquinho mais adiantado. Então, cara, tem hora que você olha e fala que os caras são bons. Ele perdeu espaço na fila. É isso. E no Atlético Paranaense, é o que o André falou. É um time que o setor exige uma rotação muito maior. E vamos lá, ele e o Fernandinho juntos, acho que o time vai perder exatamente a intensidade. Melhor. Oh, girl, you fucking fight back.